O casamento de Luciana Abreu e Daniel Sousa não terminou. Depois de vários dias de rumores que davam conta que o enlace tinha chegado ao fim, a atriz e cantora resolveu esclarecer em que ponto está o humor entre os dois. No Instagram, Luciana Abreu partilhou uma fotografia em que aparece sorridente abraçada ao dia turístico e fez questão de identificar várias revistas, para que a notícia tivesse eco. Depois de tanta violência e bancharia à vinda do cartório vou deixá-lo ao Porto, escreveu-lhe que na legenda, claramente a brincar. Luciana Abreu e Daniel Sousa trocaram alianças em outubro de 2017 e juntos têm duas meninas gêmeas, Amor e Valentim, de um ano. Antes, foi casada com Yannick Joua durante três anos, entre 2010 e 2013. Da união nasceram também duas meninas, Leonce, de sete anos, e Lénie, de seis.